Os marquises do Maracanã recebendo um público, no momento em que começa a partida. O aspecto perigoso, as marquises do Maracanã recebendo um público muito grande, um peso, além daquilo que deveria existir naquela posição. O policial tentou, mas até agora não conseguiu retirar de lá os torcedores. Aí o Vasco, transando o Rosemiro. Lançamento à frente para a Mauri. Mouser passou, sobrou Adílio. Ele tentou o chute e acabou servindo o Lico. Boa pinta, perna esquerda, cruzado, toque de cabeça. Adílio! Gol! Adílio! 20 minutos, primeiro tempo. Na bola da direita. Tocou no Zico. Sobrou para Adílio. Ângulo superior esquerdo. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Explodiu o Maracanã no gol de Adílio. Está entrando em campo. Uma tragédita do Vasco. Olha o contra-ataque de Júnior. A chance para Nunes, sem goleiro. Pé direito, bateu. Pé direito, bateu. Tocou no fundo da rede. Dois para o Flamengo. Zero para o Vasco. Sai arrasador o Flamengo no primeiro tempo. E o Júnior saiu de campo para ser atingido aqui. Está sentindo a perna direita. O Wilson. 51 milhões, 539 mil e 600 cruzeiros. A renda de Flamengo e Vasco essa tarde aqui no Maracanã. Aí o Dudu, tocando para Roberto. Tentou tocar a direita. Moser fechou, entrou por trás. O Silvinho cometeu a pauta. 51 milhões, 539 mil e 600 cruzeiros. Uma grande arrecadação. Quebrado, portanto, o recorde nacional. Repúblico, 171 mil, 989 pagantes. 171 mil, 989 pagantes. E a impressão que se tem é que não cabe mais ninguém no Maracanã. Nunes tocou em recuo para Adilho. Aí o torcedor. 39 minutos. O capitão manda deixar. Não quer violência com o torcedor. O Flamengo tem uma pauta a seu favor. E o torcedor, o Roberto vai tirando o torcedor do Flamengo de campo. Agora foi preso, foi preso. Contraria na ordem do capitão, inclusive pelo querer. Foi agredido pelo Ivan. Foi o Gilberto, foi o Gilberto. Foi o Gilberto. Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. O torcedor do Flamengo invade o campo. Com calma, vamos acompanhar as imagens. O torcedor é retirado. A coisa fica feia no gramado. Porque o Gilberto agrediu o torcedor do Flamengo. E o Nunes partiu para cima dele. O torcedor está saindo aqui com os policiais. O Nunes está reclamando pelo vestiário do Vasco. Aí o Zico. Calmo, fora da confusão. O Nunes já se acalmou também. 40 minutos no segundo tempo. O jogo fica paralisado. Agora, será que todos esses que estão no choque são credenciados? Nesse detalhe também. E gente aí que não acaba mais. Tem nada a ver uma coisa com outra. Polícia entrou, separou. Já está tudo arrumado e pronto. Fim de papo. Lateral para o Vasco. 49 minutos no Maracanã. 2 a 1 Flamengo. Final de partida. Final de jogo. Final de campeonato. 2 para o Flamengo. 1 para o Vasco. O Flamengo é campeão carioca de 1981. Ao fundo o hino do Flamengo. Está aqui o Figueiredo. Campeão carioca. Está aqui o moço. Só que na vez que a gente fica campeão, sei lá. Para eles deram muita sorte. Então, ponta direita Chiquinho. Está aqui o Adílio. Acho que o time está de parabéns. Conseguiu ganhar dois jogos. Dois torneios. E conseguimos cair. Acho que o Flamengo está de parabéns. Campeão. Ficou com medo alguma hora, Adílio? De o Vasco empatar e ir para a prorrogação? É, hoje nós jogadores entramos cientes da vitória. Porque o gramado nos favoreceu. Acho que nós batimos para cima. Conseguimos marcar os dois gols. Acho que não podia sair hoje. Adílio. O Zico saindo aqui. Todo mundo em cima do Zico. Todo mundo em cima do Zico. Zico. Agora é o Rei Arthur. E é isso, Raul. Eu acho que o Flamengo provou aí que realmente é a melhor equipe do Rio de Janeiro. Porque se deu o luxo de poder perder duas vezes. E eu vou dar o meu abraço a você, que é o pé quente. Você falou que ia lá cobrir o Flamengo e deu o Flamengo, né? Aí continua a comemoração do Flamengo. Um grande time. E o Marinho que só teve um erro na partida e o Roberto fez gol. É sempre assim. Não pode gober com o Roberto não, Marinho. Não, o Roberto não fez gol. Acho que... Desse o ticão. É, o ticão. Acho que dessa vez eu falei que o Roberto não ia fazer gol. Acho que também não pode. Na partida só o Roberto fazer gol. E nós ali atrás, nós vamos conseguir segurar. Eu acho que tá certo. Fizeram um gol. Mas o importante é que o Flamengo jogou bem. Soube segurar. E levamos o título aí. Imagem dos jogadores do Flamengo. Nós vamos chegando ao final. As imagens dos jogadores do Flamengo. E no palanque armado pelas organizações Globo. Jornal Globo, Rádio Globo, Rede Globo. Saúdam a imensa, enorme torcida do Flamengo que festeja no Maracanã. O Flamengo, o grande campeão carioca de 1981. A Rede Globo transmitiu com exclusividade o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Esteve com o Flamengo em todas as etapas da Taça Libertadores da América. Esteve com o Flamengo na memorável final do Estádio Centenário em Montevidéu. Na conquista de uma Libertadores que o Brasil, apenas três vezes, teve o gosto de comemorar duas com o Santos e uma com o Cruzeiro. E agora com o Flamengo. A Rede Globo, que vai com o Flamengo a Tóquio. Que vai propiciar a imensa, enorme torcida do Flamengo em todo o Brasil. Para que ela possa acompanhar, vibrar, torcer. E se Deus quiser comemorar mais este título. O Flamengo, em vencendo o Liverpool. Meia-noite do dia 12 no Japão. Transmissão exclusiva ao vivo e direto da Rede Globo. A torcida do Flamengo poderá comemorar o título mundial Intergrubes em 1981. 981.